Vamos, então, fazer mais alguns exercícios do assunto limites no infinito. Estou pegando aqui alguns exercícios, por exemplo, esse aqui é o limite de quando x tende a menos infinito, por exemplo, 5 mais 1 sobre x mais 3x². Quanto que é esse limite? Bom, temos que ter em mente aquela discussão, né? Limite de 1 sobre x, ou o lugar de 1 aqui pode ser qualquer potência, x elevado a n, lugar de 1 pode ser qualquer constante, pode ser qualquer número, aqui, k representar qualquer número, quando x vai para mais infinito é igual a zero. E o limite, quando x vai para menos infinito, de qualquer potência, assim, também é zero. E o n pode ser considerado 1 aqui também, né? 1 sobre x, por exemplo. Então, olha só, 3 sobre x². Então, 3 sobre x², quando x vai para menos infinito, é essa daqui, ó. O k está fazendo o papel do 3 e o 2 está fazendo o papel de n. Então, isso daqui é para todo k, pertencente a r e para todo n natural. Então, olha, esse daqui vai para zero, mesmo que o x vai para menos infinito. Esse daqui vai para zero, sobra 5. Se fosse x indo para mais infinito, também, mesma coisa. 5 mais 1 sobre x, mais 3 sobre x². Tá? Ó, esse vai para zero, esse vai para zero, mesmo x indo para mais infinito. Aí você está usando esse e outro aqui de cima. Isso é igual a 5. Vamos pegar um aqui do livro. Deixa eu achar um aqui. Olha esse aqui. Limite quando x tende a menos infinito de x² menos 2x mais 3 sobre 3x² mais x mais 1. É igual. Agora, eu vou perguntar a vocês. O que eu faço, né? O que eu devo fazer para resolver esse exercício? Qual é o primeiro passo? Quem dá uma dica aí? O que eu faço para resolver esse exercício? Coloca a maior potência em evidência, exatamente. Qual é a maior potência? x². Então, vamos lá. Colocar a maior potência em evidência, limite. E depois usa esses dois limites aqui. Então, vamos colocar a maior potência em evidência. x tende a menos infinito. Então, isso fica x² vezes, vamos lá, 1, porque x² vezes 1 dá x². As constantes, né? O 2 eu deixo parado ali. Eu tenho um x aqui, né? Então, eu coloco embaixo um x. Porque quando eu multiplicar x² aqui, eu vou ter x² sobre x, eu vou cortar um x, vai ficar 2x. Tá? mais 3. Aí, aqui embaixo, eu coloco x². Quando eu multiplicar aqui x², vai cancelar o x², fica só 3. Tá? Colocar também a maior potência em evidência embaixo, fica x², que multiplica 3, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x². Corta x² com x². Isso fica igual ao limite. quando x tende a menos infinito, de 1 menos 2 sobre x, mais 3x², sobre 3, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x². E aí, né? Agora, nós usamos isso daqui, né? Esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, e esse vai para zero. Sobra 1 sobre 3. Então, o limite, quando x tende a menos infinito, de x² menos 2x mais 3, sobre 3x² mais x mais 1, é igual a 1 terço.